Boa tarde, pessoal! Hoje nós estamos aqui com a Alba Rodrigues. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorim, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio, canalizador da Mesa Cósmica Cigana. Inscrevam-se no TV Galáctica. Dê um link, um joinha lá, que vai ajudar bastante esse canal a crescer e a gente trazer mais vezes as pessoas aqui a divulgar essas maravilhas, que nem a Alba vai passar esse conhecimento dela totalmente para vocês. Então, a gente só precisa do likezinho. Boa tarde, Alba! Boa tarde, Dorim! Pessoal, desculpe. Desculpe pelo atraso, que eu estava testando aqui se eu conseguia a internet aqui em casa mesmo, porque tinha obra lá embaixo, tinha barulho e parou agora, que ótimo. Enfim, tudo bem e vocês? Graças a Deus. Olha, já está aqui o Rob Luz, a Maria Aparecida, Pontal Iluminar. Alba, eu tenho reparado que o tempo parece que está mais curto. Eu falei hoje comigo mesmo. Eu tenho feito o teste, por exemplo, ontem eu acordei seis horas, seis e meia, eu saí de casa. Sim. O dia parece curto. Hoje, eu saí dez horas, eu não consegui fazer quase nada. Você que trabalha com os quatro elementos, com a energia dos quatro elementos, o que está acontecendo, está realmente, diminuiu o tempo? Inclusive, eu vi no grupo lá que nós participamos da TV Galáxica, que tinha gente comentando sobre isso. Não vão se assustar, mas o tempo encurtou muito. Mas já faz alguns anos, só que agora está mais perceptível. Então, hoje por hoje, é como se o dia tivesse dezesseis horas e trinta minutos. Certo. Então, a sua percepção, e de muitas pessoas, é totalmente pertinente. É isso mesmo. A Terra acelerou, então o tempo parece mais curto, do ponto de vista do que a gente tinha, né? De fazer as coisas... Eu também, a gente se assustou, já é domingo, já é sábado, já é sexta. Que rápido. Não é isso? Verdade. Não estamos conseguindo fazer mais nada. Está uma loucura agora. Eu estou tentando tirar ali a refração do... Olha, pessoal, só um pouquinho de... Aqui é o meu observatório, por enquanto. Enquanto eu estou aqui nesse lugar. Mas esse sol está maravilhoso, pô. Hã? O sol está maravilhoso aí. Tá, vou mostrar para vocês rapidinho, mas eu vou falando. Então, é daqui que eu faço a minha leitura do tempo. Aqui tem os 180 graus de observação. Aqui é o oeste, o cor do sol. As árvores, que eu converso com elas. Então, aqui é o cantinho, por enquanto. Até segunda ordem, né? Que é segunda ordem. Segunda ordem está quase acontecendo. Mas é isso, o tempo está mudando. A quantidade de... Esse barulho da obra está incomodando vocês, não? Não, está tranquilo. Está dando para ouvir? Está sim. É que lá embaixo estão furando também a calçada. Falei, ah, então vou tentar aqui em cima. Tomara que a conexão consiga completar tudo. Sim, o tempo realmente está mudado. Por isso que a gente tem que desacelerar. Alguns anos atrás, quando eu tive um dos contatos... Ah, gente, eu não falei meu nome? Eu falei? Comecei a falar direto. Então, tá. Meu nome é Alba Rodrigues, eu sou contatada. E hoje eu vou falar sobre comunicação continuada, do que a gente falou na sexta passada, da questão do ambiente natural. e também aproveitar e falar um pouco mais do que está acontecendo agora em relação às comunicações, né? Porque as pessoas querem muito fazer contato, mas às vezes não tem um... Falhou? Não, está ótimo. Está direto. Se por acaso cair, me manda um aviso, aí eu boto o sapato e desço. Eu estava compartilhando e dando like para mim mesmo aqui. É porque, como aqui em cima, de vez em quando acontece isso, eu fico muito, assim, preocupada, entre aspas, né? De estar cumprindo as coisas corretamente. Então, só estou tentando achar aqui um lugar onde o sol não tem a refração. Ô, Alba, o tempo não está tendo o mesmo, por exemplo, está tendo o mesmo tempo? O relógio, por exemplo, os ponteiros do relógio estão mais rápidos, a gente não está percebendo. O que está acontecendo? Inclusive, tem essa pergunta aqui na... Como explicar isso? É, está acelerado e eu não posso, assim, confirmar, mas eu estou pesquisando se a gente está começando a se locomover. Porque, assim, muita gente está falando da quinta dimensão, até quero falar isso hoje, mas a quinta dimensão, ela vai estar proporcionalmente daqui a alguns mil anos, é que a Terra toda, com a população toda, vai para a quinta dimensão, fisicamente falando. Então, talvez que as pessoas estão atribuindo de estar para a quinta dimensão seja um aspecto psicológico e do coração e espiritual, né? Do sagrado de cada um. Mas, do ponto de vista físico, não. A gente está na 3D, altura, largura e profundidade, né? Porque a quinta dimensão, a estrutura molecular é a metade da daqui. Então, é impossível a gente estar na quinta dimensão neste momento. Agora, agora que a gente está falando no equipamento e eu acho que eu estou no mundo físico. Então, existem técnicas para a gente saber se está no mundo físico ou não. É até isso que eu quero colocar. Mas é isso, realmente está acelerado. As pessoas estão tendo dificuldade dessa adaptação. E, por exemplo, alguns anos atrás eu aprendi um desses contatos, que era o que eu ia falar, que quando a gente ficava impressionado com alguma coisa que acontecia no mundo inteiro, era assim, uma pessoa importante perdeu o corpo físico, por exemplo. Aí parou, o mundo inteiro ficou naquela frequência, né? Como foi aquele... Eu esqueci o nome dele. Jogador de basquete. Ficaram numa frequência de saudade, de uma sutileza, uma coisa diferente. Como o nosso campeão de Fórmula 1, como uma princesa famosa, não vou citar nome, porque eu nunca sei como é que esse pessoal é e que vai querer falar alguma coisa com a gente. Mas todo mundo sabe de quem eu estou falando. Agora, do que aconteceu esse caso do... Lá nos Estados Unidos, infelizmente, essa barbárie que aconteceu com o rapaz, né? O rapaz afrodescendente. Então, ali foi diferente, porque a egrégora que se formou foi uma comoção de indignação. Então, em vez de acalmar a Terra, fez foi acelerar mais a Terra. Então, quando... Eu estou dando esses exemplos para dizer assim, há algumas pessoas que são conhecidas no mundo que, quando perdem o corpo físico, elas estão ajudando no processo de aceleração da Terra. Isso que me falou foi o ser que eu tenho contado. e quando é ao contrário, acelera a Terra. Então, dependendo dos eventos que ocorrem, a Terra pode acelerar ou desacelerar. Só que, no geral, a gente está passando essa sensação dos 16, às 16 horas e 30 minutos por ali, até 17 horas, vamos dizer. e eu não lembro, ficou muita coisa que a gente conversou na outra sexta? Ficou pendente alguma pergunta? Se você lembra? Olha, não lembro agora, mas eu posso olhar. Uma das coisas, por isso que as pessoas estão muito cansadas, porque elas estão dormindo menos, não estão percebendo. Por exemplo, pessoal, vocês podem olhar. Vocês olham no relógio, é 3h20, 1h40, daqui a pouco, vocês olham, está dando quase 6 horas. Quer dizer, o nosso sono está pingado. E outra coisa, o tempo diminuiu para a gente descansar, a gente não está conseguindo descansar tanto, não é isso, Alba? Você pode até falar melhor que eu. Eu já tenho, eu já sou inutiva naturalmente, mas tem gente que não, que começou a não ter, a não dormir, a dormir pouco. Então, essa questão do biológico biológico que está modificando. Eu vou só sugerir para quem quiser pesquisar, mas eu não posso afirmar, porque eu não fui a fundo atrás disso. Mas eu tenho a impressão que um dos fatores seja a mudança do polo, né? Então, a Terra está aqui, então, a Terra está, vou mostrar certinho para vocês, atrás de mim é o oeste, na minha frente reto é o leste, lá é o norte. Então, no norte, por acaso, a Terra tinha o polo dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, harmonizado com o polo magnético nessa era. Mas não foi assim a vida toda. Então, de tempos em tempos, não me recordo que é um número muito grande, a Terra muda. Então, por exemplo, onde seria o movimento das matas, de ar, das correntes marítimas, do próprio movimento da Terra, dos ventos, muda. Por quê? Porque o polo magnético inclinou. Não é que a Terra inclinou, gente. Ela inclinou já faz um tempo, já faz mais de 10 anos. Ela inclinou 23,50 graus. Mas o polo magnético é outra coisa. Está relacionado com a questão da própria... Eu estou mostrando as fotos aí, você pode dar uma olhada. Estou mostrando as fotos do polo magnético. Isso. Ela tem uma relação diretamente com a própria lei da gravidade e outras leis da física, né? Então, o polo magnético é diferente do polo dos pontos cardiais, como já falei. E quando isso acontece, olha só, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Polo magnético se deslocando para a direita. Ou seja, se você olha o mapa do mundo de frente, ele está indo para a direita, saindo daquela região ali, andando lá em cima, na Sibéria, do ártico indo para a direita, olhando o mapa de frente. Aí tem a questão que a gente teve que mudar hábitos e costumes com esse nanopartícula. O que mais? Nós estamos recebendo também a influência da Terra em relação às mudanças climáticas, que mudou o sistema de chuva, mudou o clima. Por exemplo, esses dias fez tanto sol em pleno inverno, às vezes dava um veranico, mas agora está demais. E também muitas coisas, nossos hábitos alimentares, enfim, tem uma série de fatores, só que somou tudo. A Terra deu uma desacelerada logo no início desse nosso isolamento social. Ela deu uma boa desacelerada, mas agora ela já está começando a acelerar de novo. Aí tem explosões solares, ventos solares, fenômenos com corpos celestes do nosso sistema solar, eclipse, etc. Aí tem os fenômenos com corpos celestes fora do nosso sistema solar. Olha aí as correntes que eu falei. Então, isso tudo vai modificando. Aí a gente sente, entre aspas, uma, ou até de fato, uma fadiga. Não é isso que você está colocando? Sim, isso mesmo. É, a gente sente essa fadiga. E essa fadiga atrapalha, agora vamos ao ponto, que eu quero falar hoje sobre comunicação. Atrapalha a nossa comunicação. Então, vamos lá. Por exemplo, hoje a pessoa faz leitura dinâmica, ela não lê o que está escrito. Aí ela já tira a conclusão, vai lá e escreve qualquer coisa. Eu estou falando das redes sociais, mas em termos de, por exemplo, a mesma coisa acontece com a gente. Se a gente quer fazer contato com seres de fora da Terra, a gente não dá para fazer contato assim, nesse aceleramento. Então, um dia, um dia não, uma vez por dia tem que parar para escutar o coração. Então, eu falei assim, hoje eu vou falar sobre contato, porque está se bombando nas mídias, sobre, eu não vi fonte, por isso que eu não publiquei. Eu acho que eu até compartilhei alguma coisa na minha página lá da Agenda de Transição Planetária, mas eu não falei diretamente, não publiquei, porque eu não achei uma fonte segura. que o mesmo senhor que lançou os satélites, o Elon Musk, faria um experimento com um chip na caixa craniana. Eu já tinha falado isso noutra live, que primeiro vinha o capacete neural para fazer leitura termoelétrica de como que a gente está, depois viria o chip subcutâneo, que isso já tem um monte de gente usando para facilitar as casas que são inteligentes. São chamadas cidades inteligentes. Você pode pesquisar na internet, quem quiser anotar, pesquise sobre as cidades inteligentes, que é diferente das cidades monitoradas, são diferentes. Então, por exemplo, existe um país aí no mundo que ele tem já uma coisa chamada crédito social, que existe a leitura do rosto, porque íris já falsificaram, o dátilo, o dátilo é essa parte aqui do dedo, aqui é o dátilo, esse pedaço último do dedo, que tem verticilo e presilha. Verticilo é aquele desenho triangular e presilha é aquela curva. Cada pessoa tem uma identificação. Isso o pessoal consegue falsificar por silicone, leitura da íris também, voz também, já tem app para isso. Então, eles criaram aquela proporção de fenobóticos, proporção áurea, que a gente estuda, quando a gente tem curiosidade, vai pesquisar e se usa muito na engenharia, essa proporção áurea das coisas, a matemática para arquitetura, etc. Então, voltando lá, eles fizeram, então, a leitura ótica do rosto da pessoa. Então, essa brincadeira que o pessoal fica fazendo na rede social, se você fosse homem, você seria tal. Elas nem imaginam, isso é uma hipótese, eu não posso afirmar, mas eu desconfio o quê? Elas nem imaginam que aquilo vai servir de banco de dados para isso, para o futuro, para esse tal de futuro que não é futuro, já é agora. Então, por exemplo, na comunicação, uma pessoa que está muito no automático, ela não consegue nem olhar uma formiga, olhar uma árvore, olhar um passarinho, olhar uma flor, alguma coisa do ambiente natural. ou ela não consegue escutar o corpo, né? Ah, hoje eu estou cansada, será que eu preciso me alimentar? Será que eu vou beber mais água? Ah, hoje eu quero comer um docinho. Não, hoje eu preciso comer um alimento de sal. Ah, eu preciso comer alguma coisa amarga porque o meu corpo está pedindo, meu fígado, meu pâncreas, meus rins. Não sei. Então, a escuta é o princípio da comunicação. e eu quero colocar isso, não sei quanto tempo eu tenho, porque a gente já falou outras coisas, mas a escuta é o princípio da comunicação. Como foi que aconteceu comigo? Como foi que eu descobri que eu estava trabalhando numa agenda, que eu estava conectada com essa outra comunicação? Porque a comunicação ancestral, eu já recebi no próprio, na informação do meu DNA e também na felicidade de ter a avó em casa me ensinando algumas coisas, né? Mas a comunicação tecnológica, essa comunicação que a gente precisa escutar o coração dentro, os insights, a intuição, que aí já é um aspecto metafísico, mas que a gente precisa também ter a comunicação física. A comunicação física com seres de fora da Terra é possível. Comigo acontece comunicação física. E não é a comunicação física usando a metafísica, porque, na verdade, tudo é físico, né? Só que o outro é estrutura molecular. Por exemplo, o que eu estou falando? Não é canalização a minha comunicação. Então, eu... Eu estou colocando a figura do DNA para o pessoal ver que você estava falando do DNA. Eu estou mostrando para eles como que é o DNA. Isso. Essa espiral, né? Que cada uma arte dessa juntou uma parte do masculino e uma parte do feminino, do pai e da mãe, no caso, e foi fazendo os... chama-se anelos, né? Vai juntando um com o outro, um com o outro e faz essa espiral aí. E quando ela falta uma parte, né? Aí há alguma deficiência, que eu não gosto dessa palavra, né? mas cria-se necessidades especiais na máquina humana, né? A pessoa nasce com um outro... Uma outra configuração, um outro formato, né? Ela não nasce com todas as suas funções biológicas e fisiológicas, mais na parte motora ou mesmo que seja em algum dos sentidos, dos cinco sentidos, da fala ou da audição ou da visão ou do tato, né? Ela nasce com bloqueios. Então, isso aí é quando ocorre alguma questão na própria configuração na hora que se forma o DNA. Mas, voltando lá, aí, como que fica a comunicação? Então, por exemplo... Ih, pessoal, parece que a Alba caiu. Deixa eu avisar ela aqui. Pessoal, se inscreva no canal, dê um like lá para ajudar a TV Galáctica. O joinha de vocês vai ajudar muito a TV a crescer. O que acontece? O YouTube, ele começa a ver que tem várias pessoas assistindo e começa a divulgar mais esse trabalho nosso. Peraí, só um minuto, deixa eu achar a Alba aqui. Você caiu. Pronto. Vamos ver aqui para ela já voltar, pessoal. E é muito interessante isso do DNA. Vou ver se acho um vídeo aqui legal para vocês para mostrar um pouco o DNA, o formato do DNA para vocês. Para o outro. Para o outro. Olha, pessoal, que interessante, olha que interessante. Tudo isso é o DNA, pessoal. Por isso que às vezes a gente trabalha para ativar o DNA e fica difícil da ativação. A pessoa, de repente, precisa se alinhar, precisa se organizar, energias negativas, tem que alinhar. Olha que maravilha. E nós vamos melhorando a TV Galáctica, colocando imagem, colocamos vídeos também. Deixa eu ver se a Alba voltou. Ainda não. Não. Ela ainda não voltou ainda, pessoal. Mas a vida da gente, pessoal, tudo depende da nossa fé. Depende. Você já parou hoje e agradeceu a Deus por um pouco. Um pouco de tudo isso que está acontecendo na sua vida. De você acordar de manhã, ver o sol brilhar, ver a energia do amor dos seus filhos, dos seus animais, do seu marido, da sua mãe, dos seus parentes. Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu pelo fato de você respirar? Já agradeceu por você poder hoje pisar numa grama? De você poder andar? Já agradeceu por a gente ter passado por toda essa pandemia e nós estamos aqui reunidos falando maravilhosamente da energia que o planeta precisa que somos nós aqui juntos. Agradeça, pois nossa vida, daqui nós não levamos nada, só levamos a nossa fé e levamos a nossa saúde. O nosso corpo é emprestado, o nosso espírito é um motorista, o nosso carro é o nosso corpo. Agradeça. Oi, Alba. Voltou? Alba? 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 Ih, Alba, está ruim a internet, não estou conseguindo te ver. Sai e entra de novo. vamos lá. Opa, agora veio. Oi. Oi, nossa, desculpa. Foi aquilo que eu falei, às vezes acontece. Mas vamos lá. Eu coloquei um videozinho do DNA, ó, enquanto você está mostrando, ó, mostrando para as pessoas. Eu te escutei direto. Ah, então está ótimo. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Hoje é o dia do aniversário do Tesla e foi uma coincidência incrível, porque ele foi um gênio, um cientista incrível. E assim, tudo que ele colocava, dizem que ele é precursor do Wi-Fi, né? Naquela época ele não era compreendido. Então, a gente tem que ficar tranquilo, relaxado, porque muita coisa que a gente fala, a gente não é compreendido e tudo bem, não tem problema nenhum, porque a nossa referência matemática, física e química é do que a gente tem na ciência hoje e ótimo, ainda bem, senão a gente ainda estaria lá na caverna, né? Só que, vamos lá, eu vou falar mais rápido para ver se não cai de novo a conexão, senão eu vou descer, aí o tempo, se cair novamente eu vou botar um tênis e vou descer. O que acontece? Eu percebi que uma das coisas mais importantes para a gente se comunicar e começar a ter experiência de avistamento e ter experiência direta, né? Eu vou falar só aquilo que aconteceu comigo, não é uma receita de bolo, mas é uma ideia, pode ser que você consiga de outra maneira. Mas o que aconteceu comigo foi o seguinte, toda vez que eu via que eu tinha avistamento de objeto voador não identificado, OVNI, eu ficava muito feliz, muito eufórica e fazia aquela bagunça, aquela gritaria, pulava. Eu tenho uma história hilária, eu saí correndo atrás de um OVNI, ai, meu Deus do céu, em Delfinópolis, eu acho que era carnaval de noventa e nove, noventa e nove. Ah, eu estava voltando de Brasília, eu tinha companheira, a gente estava trazendo um carro, nós paramos lá porque a viagem foi muito puxada e era umas dezenove e pouco da noite, muito cedo, a gente estava tomando um caldo, eu nunca vou esquecer, um suco de milho numa senhorinha que tinha uma banquinha com um monte de comidinhas e a gente não parou lá para carnaval para nada, a gente parou para poder descansar na estrada, na viagem, depois voltar para São Paulo. E aí passou um OVNI muito baixo e a gente saiu correndo atrás, eu saí correndo, larguei o copo lá de suco, saí correndo, né, e corri uma quadra, desci, era uma ladeirinha, não era tão uma ladeira, mas um declive, virei à direita, acabava o asfalto, era uma estradinha de terra e tuf, apagou. Naquele dia eu compreendi que ficar eufórica, acelerar a respiração, as batidas cardíacas era algo que, pelo menos eu compreendi assim, que bloqueava o contato, né, de ficar mais serena quando tivesse um avistamento e fazer os questionamentos, isso é um OVNI, isso é um satélite, isso é um balão, aquelas perguntas científicas, né, e observar, e ao momento que você tiver uma comprovação que o movimento inteligente é diferente, então você faz pergunta, você faz pergunta para, você tem uma comprovação para você, né, uma comprovação, vamos dizer, científica para você, que naquele objeto existe uma lógica, um raciocínio, uma inteligência, né, então, era isso que eu queria colocar para vocês, que, para a gente fazer contato, é necessário a gente ter uma serenidade, a primeira coisa, mas, durante o dia, existem técnicas para a gente viver uma vida mais acordada, vamos dizer assim, o que é essa vida mais acordada, porque a matrix, como todo mundo fala, é essa rotina do dia a dia que nos engole, porque a gente se deixa engolir, então, é assim, a gente é assoberbado de informação, assoberbado de notícia, de demanda, então, a gente não para aquela 15 minutos, meia hora, uma hora para fazer um sagrado, uma meditação, desacelerar, ouvir o coração, a gente não faz isso todo dia, quer dizer, estou falando no geral, outra coisa, a gente também atravessa a rua sem prestar atenção, então, o que acontece? Quando a gente está lá nessa quinta dimensão, aí já estou dando os contatos fora do corpo, quando a gente está numa dimensão, que é a quinta dimensão, chamada de mundo astral, mundo dos sonhos, que a gente também tem contatos, nesse lugar, o que que acontece? A gente vê coisas estranhas acontecer e a gente não se toca, que aquilo não é da física da Terra, aquilo não é da física daquilo é 3D, e aí a gente continua lá, vou dizer assim, psicologicamente dormindo, então, o princípio da gente acordar aqui e ter contato visual, primeiro, ver um objeto, fazer pergunta, e ele responder de forma, daquilo que a gente considera inteligente, é a gente observar o dia inteiro, então, chama-se auto-observação, existem várias terapeutas que usam essa técnica, né, eu não sei como é que se chama em outras metodologias, mas eu um dia assisti a uma palestra e eu gostei muito, é bem simples, você decora a sigla do sol, já ouviu falar isso, Dorinho? Já, já ouvi falar, já, inclusive tudo que você está falando eu estou procurando matéria aqui para colocar para o pessoal também as fotos, tudo. Tá, então, por exemplo, o que é o sol? S-O-L, eu acho que eu já falei isso, mas vou repetir, S de sujeito, O de objeto, L de lugar, sujeito é você, assim, onde eu estou? Então, estou passando já uma técnica para você fazer comunicação e saber onde você está, onde eu estou? Será que eu estou na terra? Será que eu estou no físico? Objeto, você olha os objetos ao seu redor, tudo, né? Que objetos são esses? Lugar, aí você olha o ambiente, e aí você puxa o dedo, conhece essa técnica do dedo? Conheço, eu faço a outra também, eu faço a outra aqui, aqui eu tenho mania já, tudo eu pergunto também, quando eu fiz Teta Healy e quando eu fiz o curso de floral também foi assim, né? Aí a gente pergunta onde estou? Olha para o dedo, puxa o dedo, puxou o dedo, o dedo esticou, você não está no 3D, porque nessa matéria aqui o dedo não estica, o dedo permanece igual, mas na matéria da quinta dimensão o dedo estica assim, então, esse é um princípio, as pessoas querem fazer contato, não estou julgando, mas isso é um fato, hoje se tem muita preguiça, né? Preguiça, preguiça é um senhor de treinamento, então, eu digo assim, senhor preguiça, não vem não, então, existe algumas coisas que a gente chama de defeito, que são, eu considero treinamentos, então, o senhor preguiça fala, ah, será que eu estou no físico? Ah, eu estou no físico, e aí quando volta para o corpo e acorda, fala, ah, que droga, perdi a experiência, então, o que quer dizer isso? Se a gente tiver um pouco de disciplina, lembrar as técnicas que a gente sabe, porque não adianta nada, né, Dorinho, faz curso disso, daquilo, daquilo, e não pratica, aí não consegue, né, ter a experiência, lembrar das técnicas, saber onde está, olha só, olha que lindo, saber onde está, aí você fala para uma pessoa cética, eu saí da terra e voltei para a terra, não quero discutir esse assunto com você, porque a nossa forma, pensamento, muda, então, existe algumas questões que são importantes e relevantes aqui na terra, que dentro do nosso código e ética de valores, muda, e tudo bem, cada um, cada um, não tem problema nenhum, a gente precisa ser igual, mas se respeitar nas diferenças, vamos voltar lá, você se auto-observou um pouco durante o dia, quando achar uma coisa estranha, você vai perguntar onde você está, se você vê um objeto no céu, você vai questionar, olha, eu tenho ficado muito feliz ultimamente com as comunicações que eu tenho recebido, porque já, depois da pandemia, claro que eu não posso ficar recebendo visita, mas aconteceu, quando eu arranquei meus dentes, outro dia teve um trabalho aqui em casa de duas indígenas que vieram aqui, precisaram vir aqui, mas aqui é grande, teve isolamento social, deu para a gente conviver, a gente só pisou na bola uma vez que a gente foi tirar a selfie, mas também não é assim, o que acontece? Pessoas que nunca tinham visto objeto, viram? Eu expliquei como é, eu falei, observa se está reto, se não está reto, se tem luz piscando, todos aqueles objetos que a gente conhece da Terra, helicóptero, avião, balão, balão de São João, balão meteorológico e faça pergunta, mas como eu faço? Faz pergunta alta, faz pergunta inteligente e pede para ter uma resposta, um piscô grande ou piscô duas vezes, isso é uma forma inteligente de se comunicar, porque não adianta só ficar olhando e falar, ah, eu acho que é, não acha nada, pergunta, questiona, tira dúvida, não é, não é, ok, um dia vai ser, um dia você vai estar diante de um objeto com inteligência, dessa que a gente tem a referência aqui, né, porque eles têm a inteligência deles também mesmo sendo máquina, né, é, é como nossos robôs, programados, e também você vai ter a, a experiência, de você perguntar o que foi, né, o que é, é, por que está aqui, então, outro dia, eu estava numa palestra, é, já faz um tempinho, a pessoa veio me perguntar, sim, eu estava falando, a pessoa perguntou, qual é o nome dele, eu falei, não sei, não deu tempo, então, eu tenho, é, não sei se é o meu jeito, né, é o meu jeito de pessoa, eu não fico preocupada com o nome, de que planeta veio, é, o que está fazendo aqui, por que veio, por que está falando comigo, isso já está superado para mim, eu sei que é tão rápido, que eu quero saber o que que eu tenho que saber, então, qual é a informação estratégica, porque, é, eles vão me mostrar alguma coisa, eles ou elas, né, e aí, eu vou perguntar, o que é isso, para que é isso, em relação àquilo que está sendo mostrado, então, o que acontece é que, é, é tão incrível, não dá para descrever, às vezes a gente fica numa emoção tão incrível, num estado assim, alfa, não sei, num estado de felicidade profunda, que, a gente também se breca, assim, ah, eu devia ter perguntado isso, devia ter perguntado aquilo, tá, tá, já era, já foi, né, a gente não anda com um bloquinho, anotadas perguntas, e, quando aparece, vai, a gente vai perguntar, mas, o que é importante saber, é que existem também alimentos que ajudam, é, usar outro lado da caixa craniana, é, fazer exercícios mentais também, isso tudo abre o campo de, de comunicação. Eu, eu coloquei, eu coloquei uns pedacinhos do doutor estranho, o pessoal vê as dimensões, como você está falando agora, eu deixei umas partes passando, o pessoal vê que tudo isso que você está falando, foi mostrado no doutor, no doutor estranho, a projeção, que a gente fica em outras dimensões, tudo aqui, na nossa mente, né? É, tudo está na nossa, na nossa cabeça, né, na nossa caixa craniana, o ser, esse que me orientou há muitos anos, ainda me orienta, mas não fisicamente, não tenho conseguido, é, só fora do corpo, é, ele me disse que não, na nossa caixa craniana, tem 49 graus, assim, ou 49 níveis, ou subdivisões, vamos dizer, imagina, quando a gente acessa uma, e a gente está sabendo mais, ou menos, sobre aquilo, isso me lembra, assim, fazendo uma comparação, é, só uma ideia, do filme Matrix, né, quando, é, ele entra num lugar que tem várias portas, ele tem que escolher qual porta que ele vai, que ele vai, acessar, é a mesma coisa, gente, a gente está num determinado grau de compreensão, então, a gente vai acessar aquilo, aí, a gente passou por aquilo, vai acessar outro, e tem que ficar calmo, por exemplo, aí, eu vou falar que eu não sei, deve ser no meu caso, tá, não vou dizer que isso é uma receita de bolo, eu gosto de falar isso sempre, porque senão eu vou dizer, ah, eu fiz e não consegui, não, cada pessoa, se inspira, né, Dorinho, se inspira na terapia, se inspira no ensinamento, e vai achando o seu caminho, então, por exemplo, eu, eu, eu percebo que quando, de tempos em tempos, me são aplicadas provas, aqui, no físico, provas físicas, e depois são aplicadas provas fora do corpo, então, eu penso que isso aí, é para saber como é que eu estou, se eu estou calma, se eu estou serena, se é possível, é só uma ideia que eu tenho, eles avançarem numa informação mais estratégica, um pouco mais, um pouco mais, então, eu, eu até falo assim, do ponto de vista indígena, eu falo, eu, é, aplico uma prova da terra, do fogo, da água, do ar e do éter, né, aí, eu não passei na prova, ok, eu descobri que essas provas são aplicadas, estou falando do que aconteceu comigo, ainda acontece, até três vezes, aí, se você não conseguir passar, não tem problema nenhum, depois vão te aplicar novamente, e um dia, eu fiquei muito, é, mais em paz, quando, ele me falou, assim, Alba, um erro se conserta com acerto, então, quando a pessoa, que nem eu, sair correndo, que nem uma maluca, atrás do, do OVNI, e o OVNI, tuf, apagou, e eu fiquei triste, eu fiquei frustrada, né, isso não acontece mais hoje em dia, porque se por acaso, eu fizesse uma coisa de ímpeto, de sair correndo, e, e, que é uma coisa muito absurda, eu gosto de contar para a gente dar uma relaxada e rir mesmo, mas é muito ridículo, isso é muito absurdo, é, eu não vou me fazer culpa, eu falei, pronto, eu vi o tanto que deu, sei lá, um minuto, três minutos, dez minutos, trinta segundos, era o que era, agora, por que que eu vi, aí, que eu vou procurar saber a hora, isso sempre, sempre olhar a hora, olhar a latitude, o movimento, essas questões, aí eu estou falando de habitamento, e quando você está na frente de um ser, desconstrói, porque a gente tem mais preconceito e conceito, do que abertura no coração para a comunicação, então, o que acontece, ah, eles são do mal, olha só, coisa da terra isso, eles são do mal, aí vem toda aquela teoria de conspiração, e, então, eu fico, hoje eu li uma coisa muito bonita, que a Karen escreveu, e eu também estou nessa mesma ideia, nessa mesma frequência, ó, se você ficar pensando negativo, que se você ver um ser de fora da terra, ele vai te pegar, vai te sequestrar, você, não sei o que, chega a falar assim, que a gente é, ah, eu não vou falar essa palavra não, que é muito pesada, vai, que a gente é, isso é ter, né, doença terrestre, porque isso já é outro equívoco, falar isso terrestre, como se nós fôssemos o centro do universo, os seres de fora da terra, que habitam fora da litosfera, vamos falar português, litosfera, essa camada que a gente está, a pele de gaia, tem seres intraterrenos, tem seres ósnios, que moram nas águas do mar, ou das lagoas, ou dos rios, então não é tudo só de fora do sistema solar, oi. Querida, inclusive, falando disso, Anabel Sampaio falou uma coisa, eu fui em São Luís dos Pinhais, que é você subindo de Ubatuba, e aquela cidadezinha não tem Halloween, ela tem dia do saci, e Anabel Sampaio estava falando para a gente que esses sacis, eles são uma espécie de intraterreno, alguma coisa de extraterrestre, entendeu? E você riu, né? Que eu lembrei bem do que você está falando agora, e bateu, não bateu? Fala aí agora sobre isso. Ai, Dorinho, você é terrível, a gente fala as coisas no off, ele vem em tchuf, mas tá bom, tá bom. Não, mas isso foi ao vivo ontem, foi ao vivo na quarta-feira com a Cris da Pascoal, Cair Rodrigues e eu, lá no programa. Então, eu não assisti. Esse negócio de conexão aqui em casa está me brecando um monte de coisa, aí eu tenho que descer, vai descer frio. Mas vamos lá, saci, nossa senhora, se eu tivesse conseguido o título de doutora que eu tive problemas, eu, no mínimo, eles iam tentar caçar o meu título. Ó, todo mundo está colocando aqui, fala, Alba, fala, Alba, vai, fala. Tá. Eu não posso provar cientificamente, mas um dia eu escrevi no Facebook. Existem seres que a ciência atual ainda não teve oportunidade de experimentar, de aferir, de observar, de catalogar, etc, etc. Vamos falar da coisa simples. Por exemplo, existe um cálculo de estudos que a Amazônia possui 10 milhões de espécies, mas com todos esses problemas de ambientes que estão acontecendo ao longo dos anos e tem se agravado, tem ciclos, né, que aumentam as queimadas, depois o desmatamento, etc e tal, a gente sabe, do ponto de vista do ambiente natural, que há espécies que nem foram catalogadas, eu estou falando dos mundos minerais, vegetais e animais. que não foram catalogadas e que, infelizmente, podem ter entrado em extinção antes de nem saber que existiram. Ok. Então, estou falando do ambiente, mundo, terra, terra física, 3D, reinos minerais, vegetais e animais. Nós também somos animais, mas dentro do reino humano a gente pegou várias características dos outros três reinos, né. Existem árvores que andam, já foi comprovado cientificamente, árvores que se, as árvores se comunicam, existem vários outros tipos de tecnologia que o nosso cinco sentidos está tudo acumulado, a gente, a gente tem a comunicação oral, né, os outros animais têm outro tipo de comunicação e a gente se locomove. Então, a gente se acha muito inteligente, só que falta muito para a gente ainda admitir e descobrir. Vamos falar do Sassi. Nós temos só três minutinhos, porque já está o Cosmin e o Marcelo esperando. Eu tenho um tema aqui, já que eu vou aproveitar aqui o que você está falando, vamos falar sobre os seres na Terra semana que vem, porque lá em Mato Grosso, na Serra do Roncador, eu vi duas árvores que você olhava para ela e via que ela era um guardião. E quando você entrava para... Entrava na mata, a Dona Tereza falava assim para mim, eu trouxe três incensos, um para você, um para a cara e um para mim, que a gente tem que pedir licença, senão a gente não consegue entrar aqui. A gente pode até se perder. Mas vamos lá. Eu preciso de um abraço cinco minutinhos para você falar do Sassi, minha querida. Tem cinco minutinhos para você falar do Sassi. Nossa, Sassi é muito complexo, mas, enfim. Eu passei a última... Eu dava aula na universidade, a última faculdade que eu dei aula, eu fiquei muito chocada com o que aconteceu e eu peguei um dia, existe uma comunidade, eles habitam dentro da floresta, 40 quilômetros de Porto Velho. Eu fui lá, peguei meu carro, fui no supermercado, fiz uma compra, falei, vou lá, passar um dia lá. Eu nunca tinha ido e era 40 quilômetros, era final da tarde, daí eu tive aquele, aquela metafísica, né, que a gente deve ter cuidado, só usar em emergência, né, então, eu não vou, não tenho como provar, mas é absurdo como foi que eu viajei naquele dia da cidade até lá em tempo recorde, já era final da tarde, quando eu cheguei lá dois quilômetros antes de chegar na casa, eu parei o carro, desci, falei com o sol, falei, muito obrigada. E eu sabia que tinha acontecido comigo, então, isso são fenômenos que a gente pode fazer, a gente começa a fazer a experiência com a matéria. Aqui em São Paulo também já teve outros, mas, enfim, dentro do metrô, dentro do avião, dentro do ônibus, dentro do táxi, dentro do carro, no trem, enfim. Aí eu cheguei nessa comunidade, que, na verdade, é uma família, é de uma amiga minha que, ela estudou comigo no colégio, tá, é uma amiga de época de escola. E aí, o que aconteceu? um desses dias, ela era casada, né, ainda continua, e a gente deixava eles um pouco, assim, tinha luz elétrica, essa que a gente conhece, só para, para o conforto, mas eles não usavam, a gente nem precisava usar luz na floresta, às vezes fazia frio, mas nesse dia não estava frio, não, estava bom. Então, a gente tomava banho no lago, que é aquela história que eu tomei banho com jacaré, né, às vezes eu brinco, eu falo assim, não mexe com a onça, com a varacuta, eu já tomei banho com jacaré, então, jacaré açúcar, então, calma aí, mas é, é verdade que eu tomei banho no lugar que tinha jacaré, mas, mas isso é uma alegoria. E aí, eles ficaram lá, a gente quis deixar o casal à vontade, e tinha os filhos, e tinha um casal de fora, visitando, e lá é um lugar muito sagrado, eu tenho muito respeito por esse lugar, porque só chega lá quem está mesmo numa frequência bacana, e eles habitam esse ambiente, né, criaram cinco filhos lá, etc., e tal. E aí, a gente estava tocando violão, e cantando, e tinha muita palha de buriti, de babassu, e não dava para fazer nada com aquilo. Caiu, naturalmente, era início de verão, que é essa época agora, mês de junho, lá é verão, por causa da estiagem, das chuvas, o sistema é chuva ou não chuva. E quando eu estava lá, de repente, eu vi um ser, me olhando. Então, a gente estava meia lua, as crianças, os adultos, eu não lembro quantas pessoas nós éramos, acho que era quatro, cinco, seis, sete, oito ou nove, ou dez, não lembro. E a gente estava lá, era uma forma de se divertir, inventar coisas para fazer dentro da floresta. A pessoa que nunca viveu dentro da floresta, pensa, ai, que tédio. Tédio nada, tem coisa para caramba para fazer, o tempo anda. E aí, eu estava e vi, eu vi um ser atrás de uma árvore. Quando eu vi, ele viu o que eu vi. Então, eu compreendo que aquilo era um ser dos relatos que se reporta ao saci, mas pode ser que fosse um ser intraterreno, também não sei. Mas, no meu entendimento, aquilo era um saci, esse saci que a literatura fala. Oi. Querida, fala do seu livro, pessoal. Eu vou trazer a Alba de novo, está convidada de novo para sexta-feira que vem. Já marquei aqui, sexta que vem, seres na terra, Alba e lendas, viu? Pessoal, vocês mandam para mim até vídeos que eu posso colocar aqui para Alba ir falando também, junto com vocês, que é uma conhecedora. É porque eu queria falar da comunicação, aí o saci olhou, me viu e sumiu, mas depois eu volto a falar de novo. Inclusive, eu tive uma comunicação muito forte com seres dali, daquele ambiente da terra e do lago, que eles moram na beira de um lago. Enfim, o pessoal já vai chegar, já vai entrar. Então, aqui, na semana que vem eu vou falar para vocês que tem um, no final, tem um QR Code. E aí, me lembra de falar isso. Essa página aqui, que tem um exercício para ampliar a glândula pineal e esse exercício já é para preparar a caixa craniana para esse chip que vão implantar para a linguagem telepática. Então, eu não sei quanto tempo vai durar isso, vão ser 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas isso vai acontecer. Então, a gente está espantado nesse minuto, mas daqui a pouco isso vai ser algo natural. Assim como a gente não imaginava que iria conversar no celular com imagem, como seria a imagem holográfica 3D. Tá bom, Dorinho, obrigada. Desculpa que a conexão teve esse... Não, imagina. Pessoal, deixa eu explicar para vocês. O pessoal do Instagram quer ver o vídeo da Alva. Então, eu só consigo no Instagram 53, 54 minutos. Então, ela vai para o GTV, lá também. Se eu esticar o programa dela, ela não consegue. Outra coisa, o Cosminho e o Marcelo estão aqui batendo aqui, ó. E aí? Tá bom, beijo para eles. Esse é meu livro. Semana que vem a gente continua e vai falar do chip dos seres de dentro da floresta e das comunicações que eu tive. Outra coisa. Nós podemos iniciar semana que vem falando sobre o seu livro? Iniciar falando um pouquinho de algumas páginas dele? Pode ser, pode ser. Eu vou colocar aqui, livro da Alba, porque o pessoal fica interessado em saber o que tem aí no livro. Tá bom. Tem uma metafísica que tem gente que não conseguiu ler. Então, bora lá. Vamos fazer uma descrição desse livro semana que vem. Tá bom. Um beijo grande no coração, gratidão pelo convite. Vamos lá, senão a gente nem consegue compartilhar. Obrigado, pessoal. Dá um like aí e se inscreve no canal. Tchau, Alba. Tchau, tchau. Gratidão.